Você liga, sai do eixo, nem dá tempo de me explicar Desbobagens de cair o queixo, será que não posso me atrasar? Cinco minutos cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo, esse seu vocabulário sujo Me individe com que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui, você fica nervosa Entra em minha frente e me diz que não sou nem festa de sair E depois ouve tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar E depois ouve tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Você briga, sai do eixo, nem dá tempo de me explicar Diz bobagens de cair o queixo, será que não posso me atrasar Cinco minutos, cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo, esse seu vocabulário sujo Me indica e diga o que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui, você fica nervosa, entra em minha frente E me diz que não sou nem festa de sair E depois ouve tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar E depois ouve tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Eu só sei te amar